Já estamos em direto no Facebook, boa noite, boa noite a todos que nos vão acompanhar nesta edição do Ela Tem a Bola Toda, hoje com o jogador angolano do momento, o nosso querido Carlinhos, para você que se vai juntar a nós, já sabe que o convite é para partilhar esta live com todos os seus contactos, para que mais pessoas se possam juntar a nós nesta noite para acompanhar este espaço. Boa noite, boa noite, chegamos, a nossa previsão para começar este espaço era às 18 horas, mas em função do treino do nosso craque, que terminou um pouco mais tarde, estamos aqui às 19 horas a cumprir o nosso compromisso com o nosso público, já sabem que podem partilhar esta live com os seus contactos, tal como eu estou a fazer agora aqui, partilhem, partilhem, organizem grupos de visualização para compartilhar este nosso direto com o Carlinhos, Carlinhos, jogador angolano que neste momento está a atuar no Young Africa da Tanzânia. Vamos agradecer, antes de cumprimentar o Carlinhos, aos nossos parceiros na produção deste programa, a página revista de imprensa, para o qual também estamos em direto, estamos em direto na página ela tem a bola toda, e na página revista de imprensa. Agradecer ainda ao consultório Humanamente, está na Maianga, rua Mariengo Abi, eu tenho aqui a tecer, aqui está o logo da clínica Humanamente, o consultório Humanamente, está na Maianga, rua Mariengo Abi, no apartamento, no primeiro andar, apartamento número 6, e daqui a pouco eu já passo os contactos da clínica Humanamente, para você também poder ter os serviços que este consultório oferece. Temos ainda o patrocínio da Sport Winners, que é a sua empresa de realização e organização de eventos desportivos e ainda de agenciamento de atletas de futebol. Agora sim, vamos cumprimentar o nosso craque. Carlinhos, boa noite, bem-vindo ao espaço Ela Tem a Bola Toda, e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito boa noite, eu sou o Carlinhos, eu é que agradeço pelo convite feito, e será uma boa conversa aqui com a Miriam Jai, e estou preparado para ouvir qualquer questão. Muito bem, muito bem. Nós estamos a sentir agora o som um pouquinho cortado do Carlinhos, mas pensamos que dá conexão à internet, não me tarda, já vai melhorar, por isso você que está aí a assistir, continue. Vamos começar por conhecer então o Carlinhos, e saber quem é, como começou a jogar futebol, primeiro pelo seu bilhete de identidade. Conte-nos, diga lá qual é o seu nome completo, onde é que nasceu, quem é o Carlinhos, afinal de contas. Eu chamo-me, está me ouvindo bem, não é? Agora estou. Eu chamo-me Carlos Stélio Fernandes Guimarães do Carmo, nasci em Luanda em 1995, e sempre cresci, sempre cresci a jogar futebol, na rua, na escola, com os amigos, então sempre foi, depois de ter crescido já, ter tido já alguma idade, eu fui, fui gostando ainda mais de jogar futebol, e decidi, decidi tentar uma, tentar uma chance, né, para ver se teria uma chance, nesse mundo do futebol, e graças a Deus, consegui, consegui essa oportunidade no Petro, e depois daí, fui jogando, fui jogando, fiz a formação desde os juvenis até os juniors, fui para, a partir do momento que eu comecei a jogar juvenis no Petro, também já era convocado pelas seleções jovens, seleção sub-17, sub-20, sub-23, e depois, daí, quando fui chamado para a equipação, também, por aventura, fui chamado também para a seleção A, mas não fiz nenhum, não fiz o jogo, fui mais para ter uma experiência, né, com aqueles jogadores que normalmente sempre iam para a seleção, e acho que foi boa, porque depois, quando eu fui para lá para jogar, já não me sentia assim tão, tão tímido, como fui a primeira vez, e depois daí, acho que todo mundo já deve saber, os anos todos que eu fiquei no Petro, depois saí do Petro, fui para o Inter, e acabei por me transferir para aqui. Ok, muito bem. Ainda sobre o seu início de carreira, vamos voltar ao Carlinhos, como jogador de curvação na equipa do Petro e do Landa, lembra-se ainda do seu primeiro jogo como federado no Petro, qual foi a equipa que vocês descontaram? Acho que o primeiro jogo, olha, o primeiro jogo foi com o primeiro de agosto, foi lá no campo, foi lá no R20, nós ganhamos por 2x1, ainda acabei por fazer uma assistência que deu o segundo golo de canto, de bola parada, acho que foi o primeiro de agosto porque eu me lembro, porque tinha muita gente, só por isso é que eu me lembrei, acho que foi o primeiro de agosto. Ok, muito bem, muito bem. E um jogo que lhe tenha marcado assim, tão mal, tão mal, no seu início de carreira e que tenha pensado assim em algum momento em desistir da carreira do jogador de futebol? Não, olha, eu nunca pensei, por causa de um jogo mal conseguido, em desistir. Eu ficava chateado comigo mesmo, porque sempre, qualquer jogo, aí só, esperam muito de mim nos jogos, então, mesmo eu não dando nada naquele jogo, eu próprio me sinto que, tipo, não fiz nada mesmo, fico triste comigo mesmo, fico a noite toda pensando no jogo, pensando no que eu fiz, mas, como eu digo, eu nunca, nunca vai me vir na cabeça em desistir, por causa de um mau momento, imagina que seja, o mau momento seja a época toda, mesmo que seja a época toda, eu nunca irei desistir, mesmo que a época toda me correu mal, vou tentar de novo a próxima época. uma vez vai ter que dar certo, se não deu certo hoje, a má vai dar certo. Então, mas... O jogo que mais me marcou pela negativa, acho que eu não lembro, não é? Eu tinha feito maus jogos, mas, só que eu não lembro um jogo assim específico, mesmo que eu, que eu estava muito mal naquele jogo, mas há jogos que eu tive mesmo muito mal, tive muito mal mesmo, e eu sei, eu admito isso, e toda crítica é bem-vinda, eu também gosto que me criticam, não sou me elogiado. Claro. Muito bem. Carlinhos, quem são as suas maiores referências no mundo do futebol? Eu apenas tenho uma referência, é uma referência mundial, isso que está perguntando, né? Sim, sim. A minha única referência é o Cristiano Ronaldo, acho que todo e qualquer jogador, tudo bem que deve gostar de outros jogadores, mas se quer ter mesmo uma vida de jogador, uma vida de profissionalismo, acho que tem que seguir o Cristiano Ronaldo, porque ele é exemplo para todo mundo, não só no futebol comum, em qualquer parte, em qualquer ramo da vida, em qualquer parte, em qualquer empresa, na escola, tudo, o exemplo dele faz parte do cotidiano, então acho que a minha, com desgraça, é o Cristiano Ronaldo, porque quando ele vai, eu acompanho, eu não sou, tipo, adepto da equipa, eu vou onde ele vai, onde ele vai, que eu acompanho É adepto do Cristiano Ronaldo. Sim. Muito bem, muito bem. Carlinhos, eu vou já para o assunto que todo mundo quer saber, dessa camisola que está ali vestida, estampada, toda bonita, amarela e verde, do Yanga, da Tanzânia, e o assunto que me deu com o país essa semana, foi uma alegria para todos nós ver um jogador angolano ser tão bem recebido fora da Angola. És o primeiro jogador angolano da história a ser recebido desta forma por uma equipa e vai ficar na história. Nós ficamos arrepiados e completamente felizes, porque é a Angola que estava a ser aplaudida naquele momento, imaginamos, Carlinhos, como é que você sentiste quando chegaste ao aeroporto e viste aquela testa toda? Olha, a direção aqui, quando eu falava com eles, eles já me diziam que queria algumas pessoas para me receber, mas eu nunca imaginei que seriam essas pessoas todas, se calhar eram mais aqueles adeptos que estão mais diretamente no clube, como no Pedro, aqueles adeptos que estão sempre no clube e tal, mas agora aquele pessoal todo eu nunca imaginei que iria me receber dessa maneira. por isso é que eu tenho muitos vídeos que passaram e eu estou assim, parece, estou aqui, não, é só o mesmo, o Pedro não estava a entender nada naquele momento, é o momento que eu não estava a conseguir perceber o que estava a se passar, há momentos que eu pensava que não era só por causa de mim, se calhar ia haver uma outra coisa, que eles estavam a seguir o carro, mas afinal era mesmo só por causa disso, eu só dei conta quando chegamos lá na sede, aí na sede do clube, ao lado, como estava muito cheio, então eles meteram-me num terraço aí e para poder cumprimentar os adeptos todos, porque eles cercaram a porta toda da sede do clube e por isso é que eu fui para ali em cima para poder cumprimentar para eles, dar um sinal para eles, mas fico muito feliz pela maneira como eles me receberam aqui, vou levar isso para toda a vida, nunca vou esquecer isso, talvez um dia mesmo que já não tiveram a jogar aqui, acho que vou pensar em vir um dia para passar feiras aqui por causa do carinho que as pessoas me receberam, então fico muito orgulhoso de mim mesmo por conseguir conquistar, conseguir conquistar não, conseguir com que eles tenham uma confiança em mim, isso vai me dar mais força para para mim trabalhar, porque eu sei que também isso vai exigir muito, muito, muito mais do que eu já fazia, porque da maneira como eles receberam, é claro que também há alguma pressão por parte deles, porque isso pode ser tudo muito bonito, mas no campo eu sei que eles vão esperar alguma coisa e se eu não estiver bem preparado, já sei o que vão andar e falar, eu já sei, não é só aqui, também Angola, aí só vão começar a dizer que, estás a ver, só foi lá fazendo aquele show todo, não sei o que, agora na hora do vamos ver, não está conseguindo fazer nada, então eu sei, eu sei dessa responsabilidade que eu tenho, e também eu já estou habituado com isso, porque o Petro também tem muitos os adeptos, e também já, eu era muito jovem, já, e já tinha aquela pressão dos adeptos, então acho que não vou me sentir assim, assustado, porque eu no Petro também jogava com o campo cheio, aqui o campo também, dizem que qualquer jogo fica, fica sempre lotado, então vou trabalhar o máximo, vou dar o meu melhor, para que eu não decepcione-se as pessoas que estão a ter confiança em mim, muito bem, há pouco tempo vimos ali o comentário de uma pessoa muito especial para ti, não sei se conseguiu ver, estou bem, estou bem, estou bem, foi, o que a Cátia significa para ti? Não, não íamos passar por aí já agora, mas já agora vamos já perguntar para não esquecer, é um suporte muito grande, né? Sim, sim, é minha esposa, né, está sempre, todos os dias, também às vezes é muito chata, por exemplo, ela já era chata eu ainda, agora aqui ficou mais chata ainda, então, sim, é, como é que eu posso explicar? Eu acho que procurar palavras para, para, para distinguir, porque ela, nesse momento, agora faz parte da minha vida, porque eu tenho, eu tenho, eu já casei com ela, tenho uma, tenho uma filha com ela, então, é minha esposa, é a pessoa que eu escolhi para ficar comigo, então, acho que ela, ela mesmo quando as coisas correm mal, nunca baixa a cabeça, porque eu, às vezes baixo, mas ela não baixa, ela sempre tenta me meter em cima, então, acho que é, é, acho que é a pessoa, é a pessoa certa que está comigo, é só isso que eu posso dizer, dizer, e que ela continua a ser dessa maneira, chata, porque também, se não for chata, também não vai me ajudar, então, é, ela sabe, eu não preciso dizer muita coisa, ela sabe tudo o que eu sinto por ela. Ai, que lindo, muito bem, e esse, e esse amor, é, transparece para todos nós que estamos aqui fora, por isso é que eu fiz mesmo essa pergunta, a, a provocar, porque nós, nós acompanhamos essa publicidade toda, e estão desejando parabéns para esta linda família e pela princesa. Continuando a nossa conversa, Carlinhos, está aí no, 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 Yang Africa, por duas, por duas temporadas, mas, alguns adeptos querem saber o valor deste, deste contrato, é possível revelar o número deste contrato? Desculpa, não estou, consegui perceber. Alguns dos nossos internaltas que estão a acompanhar, querem saber o valor deste, deste contrato, é possível revelar o número? Não, nós aqui, em África, jogadores, aqui em África, acho que não tem essa cultura, porque, se fosse para revelar, acho que quem revelaria seria o clube, então, o clube não revelou, então, não sou eu, jogador, que vou revelar. Eu só digo que, a única coisa que eu posso dizer, que eu fiz, fiz um bom contrato com a equipa, é, é só isso que eu posso dizer, agora, isso dos valores, eu não posso adiantar nada. Isso, talvez, se perguntarem os dirigentes do clube, se eles quiserem falar, e se eles falam, mas eu não estou autorizado a dizer isso. Ok, muito bem. Carlinhos, quais são as suas expectativas ali no, no, Yang Africa? Já falou da, 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 da pressão, que você vai sentir, devido a essa pressão calorosa, frondosa ali, e quais são as suas expectativas, a nível pessoal? É, a nível pessoal, eu espero, espero fazer muitos golos, né, muitos golos, porque golos dão sempre mais ânimo, durante a época, e, além dos golos também, fazer assistência, porque eu, eu sei que isso, que isso me motiva mais durante a época, porque eu, quando, vejo que, já passando, os jogos e fico sem marcar, ou fico sem assistência, fico preocupado, fico a pensar, porque que eu, que que eu, errado, fico a pensar, as coisas que eu ando a fazer de errado, e, e é uma coisa que, eu me foco muito nisso, durante os, os treinos, os jogos, tento sempre fazer nos treinos, o que, o que eu faço mais nos jogos, que é bater as bolas paradas, tento sempre, tento sempre, como é que eu posso explicar, tento sempre dar o meu melhor nos treinos, nesses aspectos, porque eu sei que, no jogo, os colegas vão precisar de mim, não vão querer que eu fale, fale nos jogos, como eu vou falhar no treino, então, por isso, no treino, eu tento, é, bater muitas bolas paradas, se no jogo, por exemplo, vai ter cinco, eu, no treino, procuro bater 25, 25 bolas, porque eu, aí, sei que, no jogo, vou ser mais eficaz, e, agora, quanto a nível, a nível do clube, o clube está, luta para ganhar o título, a taça daqui, da Tanzânia, luta para, para chegar distante nas competições africanas, então, acho que é um bom desafio, porque, jogar nas competições africanas, é sempre bom para qualquer jogador, tem, tem muita visibilidade, de outros clubes, e, tá, mas, o objetivo é esse, que me trouxe aqui, é, querer ser campeão aqui, querer dar o meu melhor, para que, eu, 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 eu agradeço, essas pessoas que me receberam, só posso agradecer no campo, agora, posso até falar, mas, onde eu vou sentir que eu, que eu agradeci, é, fazendo o meu trabalho no campo. Ok, muito bem, nós vamos continuar a agradecer. Já agora, Carlinhos, teve muito tempo parado, em função da, da, da pandemia, e as competições paradas, assim, em Angola, sei que já começou a treinar, e é por isso que a nossa live atrasou, porque hoje, o treino ficou um pouquinho mais, como é que está a ser a sua, a sua adaptação, ali, ao treino, como é que está a ver? Não, eu, quando cheguei, o preparador físico, conversou comigo, perguntou, como é que eu estou a me sentir, e, e, então, ele, eu disse, pá, não sei, porque ainda, eu fiquei muito tempo parado, só fazia treino no ginásio, mas era mais para fortalecer, os músculos, onde eu tive lesão, para que eu, quando começasse a treinar, não, não, para não sentir isso. Então, ele, ele, ele foi, conversou comigo, e disse que, é, pouco a pouco, não vais, tipo, fazer, por exemplo, treinar uma hora da equipa, e você também fazer uma hora, não, vais treinar, hoje treinas 30, amanhã 40, depois 50, assim, paulatinamente, para poderes, ganhar condição física, e, e entras no, no, no ritmo da equipa. E, pouco a pouco, estou a me sentir, cada dia, melhor, por exemplo, eu já treinei três dias, três dias e, e hoje foi, se calhar o dia que eu senti menos dificuldade, e foi o dia que treinamos mais tempo. Então, acho que, até a próxima semana, quarta-feira, quinta-feira, já estaria preparado, para o jogo de sábado, agora, deixamos de ouvir, por alguns instantes, Carlinhos, consegue me ouvir? Estou, estou a ouvir. Ah, ok, então, foi só uma quebra momentânea do final. E nós vamos continuar a falar desta sua adaptação ali ao Young Africa da Tanzânia. Daqui a pouco vem o campeonato. O Carlinhos já fez um estudo sobre como é o campeonato tanzaniano, possíveis equipas complicadas, sistema de jogo de outras equipas. Já fez esse estudo do campeonato ali na Tanzânia? Olha, eu antes de vir para aqui, eu já, um dia antes, né, sem querer, eu entrei no YouTube e comecei a ver vários vídeos da equipa jogar aí. E pelo que eu vi, vi que a equipa não é muito de força, é mais técnico, é mais de ter a bola. Então, acho que isso também vai me ajudar muito, porque eu sei que eu sou um jogador que quando não tem a bola é só diferente, quando tem a bola também sou outro jogador. Então, mesmo qualquer jogador sabe que tem a bola, sempre me vê que não tem a bola. Então, eu acho que não vai ser muito difícil me adaptar ao estilo do jogo, porque não é muita força, a força também não é o meu estilo. E também estive a conversar com os colegas, disseram que as equipas aqui têm muita qualidade. A única coisa que se calhar vai dificultar são os campos. Eles dizem que tem alguns campos aqui que não tem muito boas condições do relvado. É como em Angola, vamos, por exemplo, no Ambo, no Estado da Cala também o relvado não é assim tão bom, vamos, no UIS também não é bom. Então, é uma questão de adaptação. Sei que não é o relvado que onde é o nosso campo, que é onde treinamos hoje, que é um bom relvado, é mais ou menos idêntico ao relvado do 11 de novembro. Mas isso tudo é uma questão de tempo até eu me adaptar a esses relvados, porque já tomei uma aqui na chuva, então não tem como não tem como não se molhar. Exato. É isso, só que eu tive a informação. Sim, sim, pode continuar. Não percebi? Pode continuar. Mas agora falando sobre como é o campeonato, eu ainda não sei, porque eu ainda não vi jogos das outras equipas ver mais vídeos depois dos jogos aqui da equipa que fez na época passada. Ok, muito bem. Nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa para novamente agradecer aos nossos parceiros na produção deste programa. Saudar aos internautas, não só que acompanham esta live a partir da nossa página, ela tem a bola toda, que ainda não curtiu a página a turma agora mesmo, porque nós estamos aqui todas as semanas com este espaço, ela tem a bola toda com o discurso de angolanos e da lusofemia de Portugal, do Brasil, de Moçambique e de outros países que falam português, então, curta a página para acompanhar o live com os nossos esforços, os esforços que você aprecia. Siga-nos também no Instagram, Miriam Zai, underscore oficial, e subscreva o nosso canal no YouTube, Miriam Zai. Estamos também em direto na página Revista de Imprensa, para quem nos acompanha através da Revista de Imprensa, um beijo grande e vamos agradecer para os nossos patrocinadores, à Fortuína, à Empresa de Realização e Organização e Tivertos Esportivos e também ao Consultório Humanamente. Hoje, eu estou vestida com as cores do Consultório Humanamente, que está localizado na Manhã, na Rua Marinhão, aqui, número 59, primeiro andar, apartamento 6 e o contato do Consultório é 922 8414 922 14 8414 Vá ao Consultório Humanamente e será tratado com muita humanidade. E é do Humanamente que eu vou falar agora. Nós temos duas máscaras e duas certas lindas, como a minha, para oferecer aos internautas que estão a acompanhar esta live. Então, os próximos dois comentários de internautas que vivam em Luanda serão os vencedores destas certos e destas máscaras lindas do Consultório Humanamente. Temos também um presente para o nosso traque, para o nosso Carlinhos. E nós vamos oferecer ao Carlinhos, nós não, o nosso traque, assinador, o consultório Humanamente, oferece ao nosso traque, um curso preso pelo bem-estar dos atletas, mesmo a distância, porque esta consulta não precisa ser presencial, uma consulta e acompanhamento de hostil por óbito. Então, é o presente do consultório Humanamente com um profissional reconhecido acreditado em Angola para o Carlinhos. Nós depois vamos fazer chegar, vamos fazer apontos entre o consultório Humanamente e o nosso traque, para que o consultório faça esta consulta e este acompanhamento do nosso traque nesta área, porque o consultório presa muito pelo bem-estar e é virada também a prestação e o que é que faz o atleta e então vai ser muito bom. É o presente do consultório Humanamente para o nosso traque Carlinhos e para quem quiser ganhar as máscaras e as cercos é só comentar os próximos dois comentários a seguir que vamos então oferecer. Voltando à nossa conversa, Carlinhos, está ali a jogar na Tanzânia, está a jogar num campeonato diferente do campeonato angolano, certamente com o valor que tem, será chamado para os próximos compromissos da seleção, qual acha que é a mais valia que o candidato a atuar em fora de Angola? pode repetir a pergunta não percebi ela vem aqui ok eu queria saber estando a jogar fora de Angola certamente se merecerá a convocatória do técnico pelas valências e pela qualidade que tem a jogar para a seleção de Angola e também saber qual é a mais valia de termos jogadores a atuarem fora de Angola o que a seleção de Angola ganha com os jogadores fora do nosso campeonato? É sempre bom porque eu acho que os campeonatos fora de Angola nem todos se calhar nem todos porque tem campeonatos aqui em África que não são melhores que Angola então eu acredito que é bom para a seleção e também não não esquecendo os jogadores que estão no Girabola porque no Girabola também tem muitos jogadores de qualidade eu acredito que o treinador sabe o que fazer ele é bem melhor do que eu sabe então são sempre todos bem-vindos sejam os que estão fora sejam os que estão no Girabola todos vão estar na seleção para só um único objetivo então quem tiver convocado que der o seu melhor para ajudar a seleção a atingir os objetivos que são traçados ok muito bem voltando ao nosso campeonato e como atleta de futebol acompanha certamente este momento que o Girabola está a passar que o nosso campeonato está a passar como é que acha que as equipas vão voltar para a produção depois desta paragem será que as equipas vão ressentir muito desta paragem da 39 olha eu não estou a perceber muito bem estou a ouvir com alguns cortes eu vou eu vou eu queria saber o que que acha do retorno do Girabola das condições aqui em Angola será que os jogadores as equipas vão ressentir muito desta paragem sim eu acho que vão ressentir mas isso porque eu vejo eu também estou parado e quase o tempo que eu fiquei parado é o mesmo tempo que todos estavam parados porque tem um visto na internet que o Pedro já está a treinar e acho que é muito bom ter uma boa iniciativa porque estão inclusos nas competições africanas porque acho que se tivessem parados os que estão parados por exemplo vão ter muito mais dificuldades depois de ganharem a forma desportiva mas isso tudo acho que com o tempo as equipas vão ter que se adaptar com essa situação porque não são as equipas que são culpadas é o momento atual que se encontra no mundo e olha então eu acho que as equipas que estão que estão incluídas nas competições africanas deveriam estar a treinar porque pela informação que eu tenho acho que as competições africanas começam em dezembro ou alguma coisa assim parecida não sei se eu estou certo e para dezembro faltam apenas dois meses e tem equipas ainda que não estão a treinar então acho que vai ser muito complicado depois encontrar já equipas aqui que estão noutros países aqui da África que já tenham começado o campeonato por exemplo como aqui o campeonato já vai começar e a equipa está nas competições africanas acho que será muito mais vantajoso para nós que já estamos que vamos começar o campeonato e depois ter que jogar com uma equipa qualquer de um outro país muito bem muito bem temos aqui comentários nós vamos oferecer as nossas chefes uma ao Valdico Costa vamos tratar depois por mensagem como é que será entregue a chefia e a máscara e outra vamos oferecer ao Vladimir Calado também ao Vladimir Calado depois por mensagem entre em contacto da página logo a seguir a este live para assentar-nos como então vão se ver os vossos brindes do consultório Humanamente nosso parceiro na aprovação deste programa continuando Carlinhos está a fazer uma carreira de esportista é muito jovem mas certamente também já olha para o seu futuro e é por ali que eu olho para para esta questão saber qual é a importância dos atletas de alta competição aliarem a carreira esportiva aos estudos para si é importante que os atletas terminem a formação académica olhem de frente há outros caminhos não eu acho eu acho não eu tenho certeza que isso é muito importante mas como deve saber que a vida de um futebolista é muito complicada por exemplo se eu tivesse ajudar o ano passado em Angola esse ano já tinha que deixar porque estão aqui então isso acontece na maior parte dos casos de muitos jogadores mas eu acho que com força de vontade se tiver força de vontade em crer vai fazendo paulatinamente acho que consegue-se assim dizer que já não consegue mais aguentar o futebol já que apendeu as botas acho que já com 35 anos durante a carreira toda foi fazendo acho que com 35 anos já termina a universidade mas eu acho que é um pouco difícil mesmo para quem é jogador profissional é muito complicado por causa de viagens estágio e se calhar nessa data de viagem é uma data que tem uma prova então já fica complicado por isso mas eu digo que é importante porque depois da bola tem outra vida então a bola não vai ser para sempre por isso tem que saber aproveitar cada momento que estamos a jogar futebol mas sem esquecer também o o o futebol quando acabar a carreira tem que pensar também nisso tem que pensar no futuro então eu aconselho que quem joga pensa também nisso porque o futebol não é só futebol além do futebol existe outra vida ok muito bem já agora Carlinhos o que você pensa fazer quando terminar a sua carreira vai abraçar o dirigido vai ser treinador de futebol vai ser empresário o que você vai fazer quando terminar a sua carreira olha muito sinceramente nunca pensei nisso então não sei ainda não sei mesmo realmente o que que eu quero ser o que que eu vou fazer quando deixar de jogar até porque eu ainda eu ainda tenho uns 12 ou 13 anos para jogar então ainda é muito tempo para pensar no que eu vou fazer quando terminar a carreira talvez daqui a 8 anos eu começo já a pensar mas agora ainda mesmo só estou focado só em jogar agora se o que eu vou fazer ainda muito sinceramente nunca pensei nisso mesmo ok muito bem muito bem tem algum também temos uma pergunta aqui o Carlinhos falou da sua referência a nível internacional que é Cristiano Ronaldo querem saber do Carlinhos se tem alguma referência angolana algum jogador angolano que aprecia que devemos jogar olha jogador angolano que eu mais aprecio é jogar não sei se eu acho que o nome que eu falasse é que eles vão dizer é por ser amigo ou por ser ou por fazer parte ou por fazer parte da minha vida né mas sem sem querer envolver amizade só falando mesmo do que eu vejo dentro do campo eu acho que o jogador pra mim eu admiro mais que eu gosto de jogar mesmo jogando contra ele eu gostava de jogar porque ele tem um futebol alegre eu acho que é o Aripapel acho não é o Aripapel que é um jogador que tem muita tem muita qualidade tem muita tem muita técnica o futebol dele é um futebol alegre tá sempre tá sempre alegre mesmo quando as pessoas criticam mesmo há momentos que não tá coisa mas ele não muda a maneira dele jogar é sempre a mesma alegre tá sempre aí no campo então eu gosto da maneira como ele joga eu acho que eu jogo pra mim é o jogador mais talentoso que tem agora ok muito bem tem alguma coisa que tira do jogo do Aripapel e leva pra o seu olha o que eu tento eu acho que é uma coisa que eu nunca vou conseguir é a força que ele tem eu tento 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 também meter força dentro do campo porque é necessário na função em que eu jogo mas eu não sou um jogador muito de força o que eu gosto não só os dribles dele gosto também como ele usa a força dele no campo ele é um jogador que tem um ponto físico grande e sabe como usar a força que ele tem dentro do campo além daquelas qualidades que todo mundo já sabe e também porque ele é um jogador que faz sempre golos todas as épocas e marca mais de 12 golos de 10 golos então é um jogador que eu gosto de ver por causa disso marca golos faz jogar equipa não só também faz assistências então é é o jogador que eu mais admiro aqui em Angola ok ok muito bem carlinhos é um jogador que veio da formação formada em Angola no Petro do Luanda eu quero saber o que é que acha da formação em Angola como é que estamos em termos de formação aqui em Angola eu quando comecei na formação do Petro não sei as outras equipas mas pelo que eu vi da formação do Petro é uma equipa que tem bons treinadores na formação é uma equipa que sabe disciplinar os jogadores sabe isso todo mundo vê quando o jogador começa na base depois vai na equipa parece que ele já joga lá faz tempo não tem medo de encarar aquele desafio então eles preparam bem os jogadores para quando for para a equipe principal não notar muita dificuldade tentarem meterem o treino que fazem os sênios na formação para que quando chegar lá também vê que aquilo é uma coisa do outro mundo e agora falando da formação acho que as equipas por exemplo que não tem campo relevado que quando eu quando eu jogava na formação do Petro íamos numa equipe num campo onde era onde era pelado onde era areia e o Petro tentava transferir o jogo para o Catetão eles não aceitavam eles queriam mesmo só que nós fôssemos lá porque sabiam que aquilo ia ser muita dificuldade para nós para eles o que contava mais era ganhar o jogo não era como o jogador vai estar como vai se o jogo vai ter qualidade se vão impor aquilo que aprenderam durante a semana não era isso que eles pensavam mas isso não tem nada a ver com os jogadores isso é quem gere essas equipas que não aceitavam isso isso não acontecia só com o Petro também aconteceu com o primeiro de agosto com o Inter então a única coisa é só que essa história tem que mudar sua mentalidade de querer fazer essas coisas e pensar logo já na formação que não como na equipe como nos sênios eles não querem saber se o campo não tem condições tem que ir para lá porque é profissional mas na formação ninguém é profissional na formação estamos ali para aprender para dar o nosso melhor para que tenhamos oportunidades nas equipas principais dos clubes onde estamos a fazer a formação é só isso é só esse meu conselho que eu deixo muito bem sabemos que o Carlinhos já é papá de uma menina eu quero saber se gostaria de ver a sua filha a praticar suporte muito sinceramente não é que eu não gostaria porque eu não sei o que ela vai querer fazer isso só depende do que com quanto tempo o que ela vai gostar porque a única coisa que eu posso fazer é só apoiar ela por exemplo dizer que gosta de jogar futebol o que eu posso fazer é só apoiar dizer dizer que para a força tenta vai tenta se der certo se não der certo tenta outra coisa eu acho que não podemos nunca proibir nada eu não sou pai há muito tempo mas sei que as coisas se calhar são assim por exemplo por exemplo ela me dizer que quer ser jogadora ou quer ser nadadora ou quer ser jogadora de báss eu vou ter que só lhe apoiar no que ela quiser fazer porque eu acho que sobre o esporte tudo sempre é bem-vindo porque além de ela praticar o esporte também vai lhe ajudar na sociedade vai ajudar fisicamente vai ajudar nos estudos então é sempre bom mas se calhar se eu se eu tivesse um um filho menino talvez eu procure ele exigir para ele ser jogador para mim ver também se ele se ele para mim ver se ele se ele também ia jogar igual a mim ou melhor do que eu porque eu quero ver também alguém tipo não tem a forma de jogar igual a mim mas isso não é machismo o menino pode a menina se ela quiser não é machismo não eu não disse que não pode eu disse se ela quiser eu vou lhe apoiar também se não quiser também não tem problema nenhum mas eu nunca vou lhe aconselhar a ela a ser jogadora é isso que eu estou dizendo ok muito bem percebemos estamos a chegar ao fim desta nossa conversa muito agradável com Carlinhos o jogador angolano que no momento inflama paixões explora corações de alegria com essa sessão maravilhosa que orgulha a todos os angolanos é desde já o único jogador angolano até o momento a receber uma recessão tão calorosa dos seus adeptos tanto dentro como fora de angola e isso fica na história e a história ninguém apaga Carlinhos estamos a chegar ao fim da nossa conversa mas antes eu quero saber se se sentes realizado não não eu não me sinto realizado ainda porque eu acho que digo isso porque eu não imaginava que eu percebo dessa maneira e como eu digo eu só irei me sentir realizado um dia se eu ir jogar na equipe sempre que eu sonhei em jogar talvez aí a dizer que não se eu deixar de jogar futebol agora também não tem problema porque eu já cumpri o meu sonho mas até agora ainda não se realizou isso eu não espero ficar por aqui espero que espero que me vejam também num grande clube de África um clube como por exemplo um Alali um clube com esperança de túneis essas equipas que são grandes aqui em África ou mesmo numa grande equipa na Europa então ainda não perdi essa esperança sei que eu vou conseguir chegar até lá muito bem muito bem o Lutanina Tânio quer saber qual é o maior sonho de Carrinhos como jogador meu maior sonho meu maior sonho é ser um dia campeão do mundo é ser ser o maior sonho ou campeão do mundo ou ganhar por exemplo uma liga de campeões africanas ou uma liga de campeões europeus só assim é que eu vou dizer não isso aqui é algo é algo mesmo que eu aquilo vou sempre levar comigo se calhar vou tatuar a taça da competição que eu fui campeão ou do mundo ou da liga de campeões africanas no corpo então acho que esse é o meu maior sonho é ser campeão do mundo ser campeão de uma grande competição muito bem muito bem o nosso amigo perguntava também quem é a maior referência do Carlinhos no futebol europeu mas este o Carlinhos já respondeu o Carlinhos disse que inspira-se em Cristiano Ronaldo já para terminar vamos querer que o Carlinhos deixe uma mensagem para os telespectadores do programa Matadis da TPA2 que vão acompanhar na segunda-feira um extrato desta nossa conversa qual é a mensagem que gostaria a desejar para todos os seus pais para todos os meninos mais novos que viram-se em si e que querem ir ao Carlinhos para a vida do turista qual é a mensagem que quer deixar para esta nação angoliana que devem estar de olhos postos em si posso responder não é? sim a mensagem que eu deixo é que a única coisa que eu posso que eu posso prometer é é só trabalho é é mesmo só trabalho eu não vou eu não vou prometer muita coisa porque também as pessoas estão a criar muita expectativa em mim então eu não posso estar aqui a dizer que não eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo eu só vou trabalhar e vou pensar eu só acho que que tal me incentivar todos os dias vou pensar porque que eu vim aqui e só isso vai me dar força para eu cumprir todos os meus objetivos e me senti orgulhoso quando eu um dia fui embora daqui não sair daqui triste com o sentimento com o sentimento de não ter feito nada com o sentimento de não ter ido com a expectativa dos adeptos e e agradecer a todo mundo que durante esses dias tem me dado muita força tem tem falado muito bem de mim é só posso agradecer a eles e que esperem de mim muito trabalho e ainda vão ouvir mais coisas sobre mim durante a época essa mensagem que eu faço para essa isso ok ok muito bem chegou mais uma pergunta e nós não vamos ignorar estávamos mesmo já a fechar mas vamos vamos pedir que o Carlinhos responda essa é do Carlos Mendonça ele disse sei que é muito próximo ao Aripapel será que o AP30 teve alguma influência na decisão do Carlinhos em assinar pela equipa da Tanzânia Aripapel teve alguma influência nessa decisão olha eu converso muito com ele e não só sobre a vida profissional mas também na vida a vida pessoal porque o Ari é padrinho da minha filha só para deixar para informar isso acho que ele não sabe mas eu não eu não elogiei o Ari por causa disso eu elogiei por o que ele faz no campo e falando se ele teve alguma influência eu acho que teve porque ele foi também uma das pessoas que quando eu disse que estou para ir aí a primeira coisa que ele me perguntou perguntou se eu se para mim o que eu acho se eu estou a fazer boa coisa se eu acho que vai ser bom para mim foi o que ele perguntou e disse se achas que é bom para ti então vai luta luta pelo que você quer então não liga o que as pessoas vão te falar se vão te criticar deixa deixa passar não faz o que você quer esse tipo de 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 influência que ele teve dá conselho nunca não não disse também que não não vai ou que sim que vai não se ele disse se eu achar que eu estou em condições de ir para esse desafio então vai eu só estou aqui para apoiar qualquer coisa eu estou sempre aqui você sabe é só dar o toque vamos falando ok muito bem obrigada Carlinhos por este momento por ter aceito nosso convite para participar do espaço ela tem a bola toda é o espaço que é feito em direto aqui nessa página do facebook ela tem a bola toda é um espaço semanal estamos aqui todas as quartas feiras mas hoje excepcionalmente fizemos um especial ela tem a bola toda porque o momento aqui exigiu para conversarmos com o Carlinhos não podíamos segurar até quarta então se ainda não segue esta página curta agora mesmo esta página para poder acompanhar conversa sobre o outro lado das nossas estrelas sejam elas angolanas portuguesas brasileiras vinienses muçambicanas ou cabos as estrelas da luz oconia tem lugar aqui no espaço ela tem a bola toda siga-nos siga também o instagram Miriam Jair underscore oficial e subscreva o nosso canal no youtube Miriam Jair um beijinho especial hoje também para os nossos internautas que nos acompanham a partir da página revista de imprensa que hoje também está a transmitir este nosso direto vamos agradecer aos nossos patrocinadores a clínica humanamente aqui vestida com as forças do consultório humanamente está na manhã rua Marien Guabi número 59 primeiro andar apartamento e o número de telefone é o 922 14 84 14 922 14 84 14 então já sabe tem muitos serviços ao seu expor e vai ser tratado com muita humanidade como o nome do mesmo consultório humanamente temos também o patrocínio da Sportwinner a sua empresa de organização de eventos desportivos e de agenciamento de atletas ao nosso Carlinhos muito obrigada mais uma vez vamos desejar toda a força do mundo vamos estar aqui do outro lado a acompanhar toda a sua carteira acompanhar toda esta envolvente do do seu trabalho ali na Tanzânia e já agora o nosso amigo Lutamina quer saber qual é a página do Facebook do Carlinhos para estar mais próximo do Carlinhos e acompanhar todas as publicas qual é a sua página do Facebook Carlinhos conseguem me ouvir olha o meu Facebook já atingiu o limite de amizades é mais fácil seguir no Instagram porque no Facebook o limite de amizades são 5 mil e no Instagram já é ilimitado então o nome da minha página no Instagram é carlinhos ponto carmo 10 aí vai estar a par e passo sobre sobre tudo sobre mim vai encontrar aí no Instagram porque aqui no Facebook eu já não consigo aceitar mais ninguém ok muito bem muito obrigada ao nosso traço beijinho grande tudo de bom obrigada aos nossos amigos que nos seguiram chegamos ao fim deste ela tem a bola toda com o jogador angolano do momento Carlinhos ele que está a atuar pelo Gianga Africante da Tanzânia e que recebeu até o momento a recepção mais calorosa de todos os tempos de qualquer jogador angolano que atua em Angola ou fora de Angola foi o jogador mais bem recebido e isso ficará escrito na história do nosso futebol um beijo grande estaremos de volta a próxima semana tchau tchau Carlinhos tchau tchau a todos que nos seguiram um abraço grande tchau 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 t